Então, galera, nesse vídeo eu queria mostrar pra vocês aqui a minha build atualizada do Arcano. Talvez eu mude durante a Season, mas se eu mudar eu faria outro vídeo aqui. E basicamente, se eu mudar, é por causa da Resilience aqui, que talvez seja preciso um 4, 5 ali, pra ter menos um pouco de flint, que eu notei aqui quando eu usei o 2, o Tier 2 aqui, comparado ao meu Caçador, que tem o Tier 5, se não me engano, o Tier 6, por aí, que eu notei um pouco mais de flint, então talvez eu mude basicamente por isso. Mas se eu mudar, eu faço aqui um vídeo atualizado pra vocês sobre as armaduras e o porquê eu mudei, né? Mas é isso, estão aqui as armas que eu usei no primeiro vídeo de hoje, aqui a botas também, enfim. Começar aqui com os Grimmestaurio, a gente tem aqui o Alvorecer. Cara, os dois são muito bons pra PVP, usa aqui o que você gostar. Fissura Curadora, infelizmente o Mergulho da Fênix é bom, recupera muita vida, só que você fica preso na animação, e eu não gosto disso, né? Você fica preso numa animação muito fácil de atirar, comparado ao Rift, que você pode dar um Slide e ir pra trás de um Cover, né? Pelo menos pra mim, eu prefiro aqui a Fissura. Panar Impulsivo, está o Incinerador, o novo Mirina, aqui o Fogo Celestial também é muito bom. Granada Curativa, cara, granada bem pessoal, tô trocando entre a granada curativa e a Solar, todas são muito boas. Desvio de Icaro e Cavalo Elevado aqui, são os dois que eu tô usando de Aspectos. Não vou explicar muito porquê, mas caso vocês queiram usar a build igual a minha, é só copiar, basicamente. Os dois fragmentos que eu tô usando, vou passar bem rápido pra eles, Constelação, Feixes, Tochas, então basicamente é isso, caso vocês queiram ver o que eles fazem também, vocês podem ir aí no teu personagem e ver exatamente o que cada um faz, né? Então eu não vou estar explicando exatamente, senão o vídeo vai ficar muito longo. Aqui o Condutor da Tempestade, que vai mudar na próxima Season, mas aqui está, Harmonia dos Elementos, Panar Impulsivo, Granada de Pulso e Fissura Curadora. Cara, ver essa tela aqui é muito estranha, quando você tem essas novas aqui com o personagem dentro de fundo, né? O 3.0 aqui é Bomba Nova Cataclismo, Fissura Curadora, Panar Impulsivo, Singularidade Portátil, Granada de Votes ou Dispersiva são muito boas aqui também, Acelerador Caótico, Alimente o Vácuo, e aqui meus fragmentos aqui bem rápido pra vocês, Expulsão, Persistência e Sabotagem aqui são eles. Cara, o Vácuo pra mim continua muito melhor que o Solar. O Solar, como eu falei ali, ele vem muito mais balanceado do que o de Vácuo quando chegou, né? O Vácuo, cara, mudou muito o jogo, aí o Solar não mudou tanto, mas veio muito bem pro jogo. Gostei bastante do Solar, mesmo ele não ter dominado como dominou o Vácuo, né? Aqui é Stasius, cara, faz tempo nos Stasius, no Cresolve. Fúria do Inverno, Fissura Curadora, Panar Impulsivo, esses aqui são básicos, é sempre esses aqui que eu uso, Expulsão Penumbral, Granada do NTC, aqui os aspectos aqui, Observador e o Fryos, e aqui os Fragments bem rápido aqui pra vocês, Correntes, Fissuras, Confinamento, e aqui o Tormento. Então, essas aqui são minhas classes, e basicamente é isso de classes. Capacete, montaria de fuso de pulso, pra melhorar aqui a velocidade de almiradeiras, é mais pra isso que eu uso, e não pela melhora de aquisição de alvo. Mod Intervecto aqui pra chegar no tier 6 também, e aqui está o Ornamento, pra quem quiser saber, é da Cama de Cristal, e aqui como Tonalizador, Insignia Críptica. Tonalizador é sempre o mesmo, pra todos, todas as peças aqui da armadura, então aqui está. Aqui é o Ornamento da Manopla, cara, não sei de onde que é, aqui está, vovus do competidor, e é isso. Encarregando-se como mod aqui, receba carga de vovus recolhendo orbs de poder, bomba rápida, destreza, difuso de pulso, cara, esse aqui é bem pessoal, eu fico trocando aqui também, quando alguma arma demora demais pra carregar, eu troco aqui pra, obviamente, pro carregador de difuso de pulso, queim de mão, sniper, não importa, é, o que eu estiver usando na hora do vídeo, ou se eu estiver jogando sozinho. Modo de recuperação também, pra chegar no tier 10. E o Pitoral, quem quiser esse abordamento, se eu não me engano, você não consegue pegar mais, alguma raid do Onum, que eu não lembro, mas infelizmente não está mais no jogo, então aqui está, eu vou usar adiante também, pra conseguir mais 20 de força, e chegar no tier 5. Mire na balada de escopeta, e mire na balada de difuso de pulso, posso trocar aqui, que também tem um de mão, um batedor, como eu falei ali, na destreza, é exatamente igual aqui. Modo de recuperação, pra ajudar aqui, a chegar no tier 10 também. E aqui a bota que eu estou usando, é, basicamente agora, como o catador não vale mais a pena, tipo, não funciona no PVP. É, recuperação pra chegar no tier 10, e aqui carga veloz, pra receber carga de luz, quando eu mato difuso de pulso, SMG, e pistolinha. Esse aqui eu troco pra de vácuo, vácuo fogo, véi, não lembro, caso eu esteja usando um quino de mão, ou um batedor, é, pra receber carga de luz mais fácil, né. Então caso eu esteja usando qualquer coisa, que não seja um pulso, é, eu irei trocar o elemento da peça. Aqui o ornamento do voto, se não me engano, é alguma coisa do Halloween, agora não vou lembrar, é, qual peça, né, qual o set, enfim. E signa críptica também, aqui como, o transitor, como eu falei, né, fogo de alta energia, como mod, é, enquanto possui carga de luz, ganha um bônus para dano de arma, é, quando você derrotar um combatente, consome um nível, é, da carga de luz, né. Se não me engano, é mais 10 agora, é, por cento de dano, que aumenta só, ao invés do mais 15, que era antigamente, né. Tinha o estímulo de utilidade, pra, quando sua energia de habilidade de classe, se esgota, você recupera parte dela, então, se você colocar dois aqui, e você usar um rift, você recupera, sei lá, um quarto do, do rift aí, nem, não tanto um quarto, mas, cara, um perto ali, de um quarto do rift de volta, quando você usa isso aqui. Essa é a minha classe do arcano, todos os mods, é, subclasses atualizados aqui pra vocês, como falei, se eu atualizar alguma coisa aqui, provavelmente irei trazendo a season, provavelmente irei atualizar aqui a resiliência, e tirar a mobilidade, e tirar um pouco de disciplina, já que não preciso tanto hoje em dia. Antigamente eu gostava bastante, da Granada, hoje em dia um pouco menos. Mas é isso aí, como eu falei, se eu trocar, eu trago outro vídeo aqui pra vocês. Galera, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pra assistir, provavelmente deixem um like, se inscrevam, compartilhem com os vossos amigos, e mostrem pra eles. Bem, o vídeo de arcano pro PVP. Espero que vocês tenham gostado, e falou. E aí